A presidência da República tem que ter ao lado dela, ou no caso a presidenta ao lado dela, tem que ter alguma entidade que se preocupe com as crianças. Nós temos a Secretaria dos Negros, dos Jovens, das Mulheres, temos o FUNAI dos Índios, temos outros, não temos o das crianças. Feito isso, a gente precisa, eu sei que muitos não estão de acordo, federalizar a educação de base. Federalizar não significa centralizar, as escolas técnicas são federais, mas não são centralizadas, as universidades têm seus reitores. Federalizar significa duas coisas, criar uma carreira federal do professor, já existe. É a carreira onde estão os professores do Colégio Pedro II, das escolas de aplicação, das escolas técnicas, dos colégios militares, são 200. A gente vai ter que fazer isso ao longo de 20 anos em 200 mil escolas. Professor tem que ser funcionário público federal, ou funcionário de uma entidade particular financiada pelo governo federal. Sou contra, de maneira alguma, escolas particulares. Mas eu acho que a gente deve publicizar as escolas particulares. Publicizar significa que ela tem um dono, que o professor é funcionário daquela empresa, mas que quem paga mensalidade é o governo e quem escolhe o aluno é o governo. Federalizar as escolas nesse país. Uma carreira nacional do magistério implantada ao longo de 20 anos. E um programa federal de qualidade escolar que faça com que as escolas não tenham goteiras, que tenham água, que tenham energia elétrica, que tenham computadores, que tenham televisão, que sejam confortáveis, que sejam bonitas. Como é bonito o Banco do Brasil e todo funcionário é federal, e a Caixa Econômica, e o Correio é infra-aero, e esse Congresso e a Justiça. Por que a educação não tem?